Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. E aí, galera? Beleza? Aqui quem me fala é o Romário. E aí, galera, eu quero trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vocês podem ver, eu tô gravando um vlog, tá? E nesse vlog eu decidi fazer o seguinte. Eu comprei um computador novo. Não bem pra jogar o CSGO, mas vai servir bastante pra jogar o CSGO. Mas só que eu estou com muitos problemas e eu vou resolver isso pra hoje, né? E vou tentar gravar algo pra vocês. Eu acho que vai ficar muito legal, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, aproveita pra se inscrever, deixar o like. Quem sabe eu não posso trazer mais vídeos assim pra vocês, beleza? Basicamente, hoje a gente tem esse setup aqui, certo? Que já é o que a gente joga, né? Normalmente. Assisti na live do Messias aqui, ó. Deixei o likezão pra fortalecer. O cara aqui é humilde pra caramba, grava vídeos de CS. Faz lives de CS, né? E o que que acontece, família? Hoje eu tenho esse PCzinho aqui que eu utilizo hoje pra gravar, certo? E o que que acontece, família? Ele é muito bom, tá? Ele tem uma 1660, tudo bonitinho. Tem 16 de RAM, ele roda o CSGO 2 de uma maneira muito boa, certo? Mas eu montei um novo computador. Já tá até montado, enfim. Eu não sei se eu tenho alguns trechos. Se tiver, eu vou tentar passar pro meu iPhone aqui e mostrar pra vocês. Basicamente, eu montei outro PC, certo, rapaziada? Olha aqui. Ele tá aqui, ó. Espero que o áudio esteja saindo bem. Um PC muito bom, tá? Do que a gente tá acostumado. É uma RTX, 16 de RAM, tudo bonitinho. Mano, deve rodar o CSGO aqui uns 700, 800 FPS. Eu creio eu, tá? A gente pode fazer os testes. A gente tá com o CS2 já, certo? Tem um monitor aqui também que a gente vai utilizar. Só que como vocês podem ver, a gente não tem tanto espaço aqui, entendeu? E o que que a gente vai fazer? Hoje a gente vai sair. Hoje eu vou fazer um vlog muito insano aqui do canal de 162 que a gente vai sair, tá bom? Vai procurar uma mesa, inclusive eu já tenho uma mesa ali da cozinha que eu vou utilizar. Vou colocar nesse canto aqui, só não repare a bagunça desse canto aqui, tá bom? E aí, a gente precisa comprar outro cabo de internet, porque esse computador tá com Windows 11, não tá nada configurado, ele tá do zero, entendeu? Só liga ali. Nenhum drives tá atualizado, pra vocês terem uma noção, certo? Nada, nada, nada. Depois eu vou passar as especificações deles. Então a gente vai atrás do cabo. A gente vai atrás também do cabo, da mesa, de colocar a mesa. De tudo que for possível. A gente também precisa de um headset, né mano? Um headset. A gente tinha caixinha de som, mas eu preciso de um headset. Talvez eu vou comprar um headset mais ou menos assim. Tem mousepad, dois mouse eu já tenho, um tecladozinho também eu já tenho. O que mais que eu preciso? Eu acho que é só isso mesmo. Vai acompanhando aí que tá muito top, tá bom galera? É nóis. Bom rapaziada, eu tinha que desenvolver uns derrotas. Espero que não fique muito ruim, tá ligado? Mas vamos lá, ó. Nós tá indo de moto. A motinha do pai aqui é brava, meu filho. Eu acho que eu nunca trouxe um vlog muito especificado sobre isso, mas eu acho que vai ficar legal trazer pro canal algo diferente, tá ligado? A gente vai ali. Meu carro não fica na porta da minha casa, porque lá é muito pequeno, tá ligado? E acaba atrapalhando bem ao certo, entendeu? E tipo assim, a gente, né? Deixando na garagem, fica mais seguro, etc, entendeu? Então a gente vai ali, vai pegar a moto, olha os ônibus aí. Ali era a minha escola, rapaziada. Bem em cima lá era a minha escola. Morava bem perto da escola pra vocês verem, mano. As artes que a gente fazia aqui, não tinha nem explicação, né, rapaziada. Então vamos lá, daqui a pouco eu confoco com vocês aí. Tá difícil gravar aqui, mano, né, rapaziada. A área do crime, a área do bizarro. Não deixa o capacete no porta-mapa. Ai, ai, você tá doido, velho. O bom do iPhone é que ele pode fazer isso. Primeira ligagem do bichinho, esse rádio aqui foi caro demais, tá, rapaziada? Eu comprei ele quase R$800, velho. Mas é o melhor da pai, né? Comprei outro falante, não sei se vocês viram ali atrás. Vamos ligar aqui. Primeira ligação dele do dia. Ó, liga na hora, pai. Que isso, esquece. Ó o vidrinho. Elétrico, ó. O outro também, né? Graças a Deus, né, mano? Tirar essa folha pra lá. Vamos dar uma saída pra ele aqui. Não sei se encaixou, a ré encaixou. Vamos dar uma rézinha aqui, de malandro. Tem que ficar meio agarradinho aqui, mano. Mas é filmando a tocada. Certo. Já dá pra lá. Depois a gente tem que botar a moto pra dar a moto pro lugar, entendeu? Aí, ó. Pronto. Aqui dá pra nós virar já. Eu vou guardar a moto ali na parte da garagem. E depois eu volto com vocês, tá? Aí, rapaziada. Era essa câmera aqui que eu tava falando pra vocês. É uma câmera. Olha pra você ver. Ela dá uma esticada. Como é que eu posso dizer? É uma câmera mais... Que pega o espaço mais inteiro, né? Mas, resumidamente, guys. Tomei um susto aqui, mano. Com o meu som, velho. Ele conecta sozinho no meu Bluetooth. Quando o meu Bluetooth tá ligado, ele já solta automaticamente. E meu som dá muito alto mesmo, mano. Ele tá tocando demais, entendeu? E aí, o que que rola? Por ele tá tocando demais, ele chegou gritando, velho. Bom, como eu vou falar pra vocês, rapaziada. Não tô muito feliz com as paradas que tá acontecendo, entendeu? Não tô muito feliz. Muitos B.O. que tá acontecendo. Traga. Muitos B.O. que tá acontecendo na minha vida. Mas ainda eu tenho que ser muito grato. Apesar de todos os problemas, tá ligado? Mas, infelizmente, mano. A gente tá muito triste. Entendeu? Com as coisas que tá acontecendo. Mas a vida é isso mesmo, entendeu? A vida não adianta você ficar triste por algumas coisas. Somente agradecer pela que você já tem. Entendeu? Que nem esse aqui. Esse carro aqui, mano. Foi uma benção de Deus pra mim, entendeu? Que eu ganhei. Que eu ganhei, não. Que eu comprei com o meu suor. Do trabalho aí do YouTube. Do meus negócios que eu faço. Entendeu? E, graças a Deus, mano. Entendeu? A gente tem que olhar somente as coisas boas. Se a gente ficar olhando as coisas ruins. A gente fica mais rodado, tá ligado, rapaziada? Mas, basicamente, é isso. Saca? A gente vai fazendo essas coisas aí. E por aí vai. Porque é foda, tá ligado, rapaziada? Nossa senhora, o que ele passa. Aqui na faixa aqui, eu nem consegui dar preferência. Mas, resumidamente, garoto. Mas, vai lá. Ficar enrolando demais vocês também, não. Porque, né? Passado aqui. Olha, mano. Os caras limpam aqui tudo, velho. Olha, pra você ver. Ali tinha um tanto de casa. Aí, com as sete figuras que tava tendo. E, ô, derrubou tudo, irmão. Derrubou tudo. Tudo mesmo. Aí, galera. Se vocês quiserem mais vlog como esse. Tipo assim, nós fazendo uns conteúdos, assim, diferenciados. Comenta aí, rapaziada. Que a gente vai fazer, tá bom? Esse carro aqui empacando a minha vida aqui. Olha o meu filho. Deu preferência. Então, vambora, rapaziada. Vambora. Que é difícil dirigir com a mão. Mas, é isso aí, galera. Bom, galera. Fui ali agora. Comprei esse negócio de spray aqui. E agora a gente vai dar uma pintadinha nessa mesa. Que é onde que vai ficar o novo CPU. Porque, basicamente, eu não tenho uma mesa própria. Eu queria fazer. Eu queria mandar fazer MDRF. Mas, por enquanto, tem essa aqui. Eu vou servir com ela, tá? Comprei também o cabo. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas, basicamente, por enquanto, é só isso. Agora eu vou pintar aqui que... E agora eu vou pintar aqui. E agora eu vou pintar aqui. pra vocês. E é o seguinte, mano. O CSGO ficou rodando na faixa aí dos 700 FPS no CSGO 1, tá? Pra quem não sabe, as configurações. É, basicamente, uma RTX, tá? 2060. Um Ryzen 52400G. Juntamente com 16GB de RAM. Duas memórias de... Dois pentes de memória de 3200MHz, tá? E o PC tá rodando bem, tá, galera? Tá tudo funcionando. Tem um tecladinho ali, um mouse, como vocês estão vendo. Você pode trocar as cores. Pode colocar RGB. Eu gostei muito, tá, galera? Dessa funcionalidade. E depois a gente vai trazer mais vídeos aí pro canal, mostrando pra vocês sobre o PC. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.